Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Galera, trago informações para vocês sobre as movimentações do mercado cripto. Com dois pontos muito importantes, é isso mesmo que vocês viram. Se você é até inscrito no canal, e deve ser para a gente bater 5 mil inscritos, faltam somente 10 pessoas, dá aquela moral? Hoje tivemos uma audiência por volta de 11 horas, onde Gary Gator foi questionado pelos congressistas, pelos deputados dos Estados Unidos. Nesse momento eu vou trazer informações para vocês que dois pontos são importantes. A liderança do comitê, da Câmara dos Estados Unidos, vem questionando sobre a ligação da SEC com a FTX, solicitando documentos, e até o presente momento eu já fiz vários vídeos sobre a SEC está dificultando o acesso. O que será que a SEC tem a esconder no rolo da FTX? Será que teve ligações? Será que ela privilegiou a FTX? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, durante a audiência, Gary Gator se repere ao Bitcoin como commodity, que ele não é um valor imobiliário. O que isso impacta nas pedidas de ETF? Nós já sabemos, hoje aumenta bastante a chance, tivemos uma volatilidade no mercado que eu havia mencionado para vocês, para terem cuidado. Peço a você, se não for inscrito, se inscreva no canal, vem acompanhar com a gente as informações que acontece no mercado cripto, tá bom? Vamos abrir aqui. Pessoal, começamos mais um dia trazendo informações relevantes sobre o mercado cripto. O que aconteceu, pessoal? É importante que vocês entendam. Para isso, se inscreva no canal que a matéria saiu faz 20 minutos, ou seja, informação fresquinha para você, rápida, direta ao ponto. A liderança do comitê da Câmara dos Estados Unidos vem questionando a SEC sobre ligações e escusas com a FTX. Nesse contexto, alguns deputados vêm batendo forte na SEC e não desaminaram. Por exemplo, Patrick McHern, figura frequente que vem aparecendo, que vem interpolando movimentações contra a SEC, aparece novamente. Ele liderou os esforços a partir de fevereiro para poder ter registro de comunicação entre funcionários da SEC e do Departamento de Justiça sobre a prisão de Sam Beckman Free, responsável pelo colapso da FTX e a quebra do mercado. O deputado Patrick McHern sugeriu que pode tentar intimar a Comissão de Valores Imobiliários. Intimar a SEC é muito importante, precisa de muita força. sobre os documentos relacionados ao ACO da FTX, Sam Beckman Free ou SPF. Por quê, pessoal? Se você for lembrar e acompanha o canal, teve uma ligação entre Sam Beckman Free e Gary Gatley durante 40 minutos, onde não foi mencionada essa reunião. Para o Gary Gatley ter essa reunião com Sam Beckman Free, teria que avisar os outros membros do comitê. Outro ponto, teria que ser uma audiência, não poderia ser ligação telefone entre os dois. Ou seja, será que eles tramaram alguma coisa antes da FTX quebrar? Esse é o questionamento que os deputados vêm trazendo e isso pode derrubar o Gary Gatley e ter uma reviravolta no mercado cripto. Lembrando também que está correndo o risco da SEC perder membros, diminuindo a sua vigilância. Isso é bom para o mercado cripto? Acompanha comigo e comenta aí. McHern ainda afirmou que o presidente da SEC, Gary Gatley, fez esforço para sufocar o ecossistema de ativos digitais. Além de reduzar-se a ser transparente com o Congresso nas conexões entre comissão FTX e SBF, o presidente do comitê disse que o órgão governamental fez diversas solicitações de documentos relativos ao momento da prisão de Sam Beckman Free, dada uma aparição previamente agendada perante o Congresso. Sete minutos depois, o que aconteceu? Pouca coisa mudou. O comitê não recebeu um único documento não público que não fizesse parte de uma produção da Lei de Liberdade de Informação, de X. McHerry. Então aqui eu já trago uma informação importante, então vocês também devem estar pensando a mesma coisa. Estamos vendo essas movimentações aí da SEC demorando para entregar documentos, documentos que podem evidenciar movimentações complicadas entre elas. Como eu disse, pessoal, nossa paciência está se esgotando. Não quero ser o primeiro presidente desse comitê a emitir uma intimação à Comissão de Valores Imobiliários. Olha que poder. O primeiro presidente é emitir uma intimação à Comissão de Valores Imobiliários. McHerry ainda solicitou à SEC que fornecesse documentos relacionados às comunicações entre uma sua equipe. Calma que eu vou mostrar para vocês da parte que o Gary Gaze fala sobre o Bitcoin não ser um valor imobiliário. Bem como o Departamento de Justiça em relação às acusações apresentadas contra a Beckman Free. McHerry removeu o pedido em abril e maio após alegar que a SEC havia fornecido apenas informações publicamente disponíveis. Ou seja, as informações sigilosas da Tec. Opa, na minha bunda não. Não vou fornecer essa informação, vou deixar quietinho, deixar eles esquecer, mas o deputado está incansável em descobrir o que aconteceu às ligações escusas da SEC junto de Sam Beckman Free. Pessoal, embora a declaração de abertura de McHerry na audiência que teve hoje às 11 horas tenha se concentrado em ativos digitais de supervisão, o membro graduado, Maxine Walters, expressou preocupação sobre um potencial para a organização do governo dos Estados Unidos que poderia afetar a capacidade da SEC. Gensler disse que os legisladores dos Estados Unidos não conseguissem chegar a um acordo sobre os gastos do governo que está liberado gastar quanto quiser até 30 de setembro, daqui 3, 4 dias, cerca de 92% a 93% dos funcionários da SEC seriam dispensados. Só ficaria somente 7%, diminuindo o raio de cobertura da SEC poderia dar um respiro para o mercado cripto. Ainda assim, no momento mais importante que eu considero do dia, ao ser questionado por McHerry, Gensler disse que Bitcoin não era um título. É isso mesmo. Diz que o BTC realmente não é um título que reforça a nossa tese de que é só questão de tempo para os ETFs serem aprovados. E acreditem, no melhor momento, próximo a um round, teremos a aprovação do ETF que pode jogar esse Bitcoin no mínimo para a sua alta histórica. Pois não atendeu aos testes de round. O que é o teste de round? É o teste de 1943, 1946, se não estou enganado, já vi um vídeo sobre ele, onde eles submetem um ativo a um teste para verificar se ele é commodity ou se ele é valor imobiliário. Eu não concordo com esse teste por ser muito antigo, mas é o modelo que exuge nesse teste. Bitcoin não é como homem, não é título. Sobre o que se qualifica como um contrato de investimento. Os comentários do presidente da SEC pareciam afirmar a mesma posição sobre o BTC que ele assumiu durante seu tempo como professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 2018, ou seja, já utilizavam. Esse modelo do Kuzger em 2018 alegou que o BTC não era um título para reforçar a tese do ETF. E agora, ele falando novamente, dentro do Congresso em 2023, que Bitcoin não é um título, traz mais ares, mais respiro para o BTC e para várias criptos que vão conseguir subir junto. Vamos ver o que ele vai dizer também sobre o ETF. E para isso, se inscreva no canal e acompanhe as informações, que aqui no canal eu sempre trago informações relevantes para vocês sobre o mundo de cripto, tá bom? Se inscreva no canal, ative todas as notificações se você não quer perder nenhum vídeo igual hoje, teve 3 de manhã. Afinal de contas, o mundo na notícia não sabemos quando tem que estar preparado para produzir vídeos e o canal está aqui para isso. Ajuda a gente a bater 5K de inscrito, deve estar faltando 9 pessoas, pessoal. Se você chegou aqui e não é inscrito ainda, é muito importante para o canal, ajuda a gente a bater essa marca, beleza? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.